Olá, boa tarde. A gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre mais um caso de abuso sexual no transporte público. Um homem foi preso por ejacular em uma mulher dentro de um ônibus na zona leste da capital. A vítima estava indo para o trabalho quando foi assediada dentro do ônibus. O caso foi registrado como violência sexual mediante fraude. Evandro Quesada, de 26 anos, é auxiliar administrativo e, segundo a polícia, não possui antecedentes criminais. Durante o depoimento, ele permaneceu calmo. Falou que estava no ônibus, que nunca tinha feito isso anteriormente, ele não possuía antecedentes criminais e que, na hora, eu tinha dado vontade nele. A vítima, de 34 anos, contou que só percebeu o crime quando algo caiu no pé dela. É revoltante, né? Aquela coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, assim, é aquela coisa que a gente tem que se preparar psicologicamente, porque eu ainda vou continuar pegando condução, infelizmente, né? Mas fica aquele trauma, né? Com certeza agora vai ser difícil para mim. No Rio de Janeiro, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar intensifica as ações para combate do crime organizado. Hoje, as tropas de elite da Polícia Militar fazem operação na Rocinha, no Alemão e no Vidigal. Essas ações são motivadas por boatos de que o traficante Rogério 157, pivô da atual guerra na Rocinha, estaria nos morros do Alemão ou do Vidigal. Ele disputa a liderança do tráfico de drogas com Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que está preso em Rondônia. Na Rocinha, a população vive uma situação de terror desde a semana passada. Com a violência, as escolas continuam fechadas e milhares de alunos estão sem aulas. E o presidente Michel Temer foi notificado hoje pela Câmara dos Deputados sobre a segunda denúncia contra ele pelos crimes de organização criminosa e obstrução à justiça. Agora, o presidente tem o prazo de até 10 sessões do plenário para apresentar uma defesa. Só depois vai ser aberto um debate na Comissão de Constituição e Justiça para a votação do parecer e a recomendação para o prosseguimento da denúncia. E o Senado articula derrubar a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o senador do PSDB, Aécio Neves, do seu mandato. Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça por pedir e receber R$ 2 milhões da JBS Friboi e de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para atrapalhar as investigações. O tucano alega que foi vítima de uma armação de Joésia e Batista e que pediu o dinheiro para pagar a sua defesa na Lava Jato. No entanto, segundo as investigações, o dinheiro recebido da JBS foi parar na conta de uma empresa de um aliado de Aécio, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Além de determinar o afastamento do tucano, a primeira turma do Supremo decidiu por maioria que ele deve se recolher em casa no período noturno. Agora a discussão deve ocorrer no plenário do Senado. Parlamentares já estão articulando derrubar a decisão do STF. Até o presidente da República já entrou na jogada para salvar o aliado. Michel Temer teria tratado do assunto com o líder do governo no Senado, Romero Juca. O medo do Palácio do Planalto é que a eventual saída de Sena de Aécio possa ser usada contra Temer no momento em que ele precisa de votos para abarrar a segunda denúncia na Câmara. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, se a Constituição foi ferida, cabe à casa tomar decisão. Não é o presidente do Senado que toma a iniciativa, não é o presidente do Congresso que toma a decisão. Quem tomou a decisão, nesses casos, foram os constituintes de 88 que colocaram isso com muita clareza na Constituição Federal. Na primavera, as flores e cores invadem as ruas e amenizam o cinza de São Paulo. E um novo jardim inaugurado na região central é mais uma opção para quem quer apreciar a notureza. E a cidade recebe um novo espaço florido. Para comemorar a estação, o Museu Catavento, Museu de Ciência e Tecnologia, inaugura seu novo jardim, com mais de 10 mil mudas e 28 espécies de plantas e flores. Além disso, a cidade inteira está colorida. O bairro Jardins, que faz jus ao nome, parece um jardim a céu aberto. Seu José trabalha nesse prédio há 36 anos e acompanha a primavera. Linda, né? Fica muito bonita, né? As flores, eu adoro flores. Mais alegre, né? Parece ter mais vida, né? A primavera parece que traz mais vida, né? Essa árvore com flores vermelhas, que tem o mesmo nome da estação. Já os IPs colorem a paisagem. As cores rosa, roxo e branco fazem o contraste com o cinza e viram um ótimo motivo para andar a pé. Vocês perceberam as árvores mais floridas? É, em qualquer canto. Estava até comentando com ela que... Eu não entendo porque tanta poluição, se eu vejo tanto verde ainda. O tempo está mais agradável, está gostoso aqui no Parque de Ibirapuera, para quem gosta. Bem agradável. E tudo indica que a temperatura vai ficar mais agradável nos próximos dias. Vamos ver a previsão? De acordo com a meteorologia, o calor vai dar uma trégua aqui na faixa leste. O vento que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre a grande São Paulo e o litoral. Mas não chove. Só no Vale do Paraíbe, na Serra da Montiqueira, que pode chover rápido durante a tarde. Nas outras áreas paulistas, sol e tempo firme. A maior temperatura vai ser registrada em Votuporanga, 37 graus por lá amanhã. Na cidade de Ribeirão Preto, chega a fazer até 36 graus. E no litoral, faz 27 graus em Caragatatuba e 25 em Santos. Vamos ver como vão ficar os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima manhã-tarde de 27 graus. Sem chuvas por aqui. Aí na sexta-feira, a máxima cai para 26, ainda não chove. E aí no sábado, a temperatura cai um pouco mais, fica entre 16 e 24 graus. E a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Nossa, você tá com micose. Micose? Que micose é essa sua, hein? Micose nas unhas incomoda demais e é esteticamente horrível. Com Clotrimix Esmalte, você elimina as micoses de unha em pouco tempo. Clotrimix Esmalte foi desenvolvido com nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundo, acabando com os fungos causadores das micoses de unha. Só Clotrimix Esmalte acaba de vez com as micoses nas unhas. Estudos clínicos comprovaram. Imecap Celute reduz as celulites em até 8 semanas de uso. Imecap Celute combina creme e cápsulas e age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gorduras mais resistentes, onde os cremes comuns não alcançam. Imecap Celute diminui até 80% o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele provocadas pela celulite. Imecap Celute, o seu melhor aliado contra a celulite. Voltamos agora com a sua participação aqui no Gazeta News pelo Gazap. Você tem algum problema aí no seu bairro? Então não perde tempo, é só gravar um vídeo de até um minutinho com o seu celular mesmo e mandar aqui pra gente. Hoje a denúncia vem da zona sul de São Paulo. A nossa telespectadora Tereza Mendes conta que um orelhão ali na Vila Babilônia, na região do Jabaquara, se transformou em ponto de vandalismo por falta de uso. Gostaria de saber como é que eu faço pra vir tirar esse orelhão daqui. Molecada estoura tudo, ninguém usa, já que serve só de esconderijo das pessoas de droga. E você, também quer ajudar a resolver um problema aí no seu bairro? Ou até mesmo no seu caminho pro trabalho? Faça como a Tereza, grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. O número é 119916161. Se tiver qualquer dúvida pra fazer o vídeo, acesse o nosso site, porque lá tem todo o passo a passo. Então, participe. A empresa responsável pelos orelhões aqui de São Paulo, a Vivo, informou já ter trocado o aparelho citado. E segundo a empresa, cerca de 25% desses telefones públicos sofrem vandalismo aqui na capital. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Fica agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã.